Qual o melhor exame para detectar a dengue? Em que momento que ele deve ser feito? Esse é o canal Palavra de Médico, eu sou o Dr. José Rodrigues e a Palavra de Médico hoje é sobre os exames para diagnóstico e acompanhamento da dengue. O Brasil já contabiliza muitas centenas de milhares de casos de dengue no país e centenas de outros sendo investigados. Em meio à explosão de casos, a procura por testes cresce vertiginosamente. Tanto em laboratórios quanto em unidades de saúde e drogarias. E mesmo com números tão expressivos de doentes, sabemos que os números divulgados são inferiores aos reais. Já que há um contingente de pessoas que pegam a doença e não são oficialmente notificadas. A propósito, se você ainda não viu, aconselho você a assistir os dois vídeos anteriores que postei sobre o tema. Um com dicas práticas sobre dengue e outro falando de repelentes e das preferências e manias do mosquito da dengue. E como já falei em outro vídeo, a dengue tem três fases. Depois da picada da fêmea do Aedes contaminada com o vírus, transcorrem alguns dias sem sinais ou sintomas. Que é o período de incubação. Depois começam os sintomas, geralmente com febre súbita. Constituindo a primeira fase da doença, ou fase febril. Após mais alguns dias, começa o segundo estágio da doença, chamada fase crítica. Quando pode adivir tanto a piora, quanto a melhora dos sintomas, que felizmente é o que acontece com a maioria. Se der tudo certo, vem o terceiro e último estágio da doença. A fase de recuperação. E é bom lembrar que no Brasil são quatro sorotipos diferentes do vírus da dengue. E como cada um só gera imunidade para si mesmo, uma pessoa pode ter dengue até quatro vezes. Já que uma infecção viral gera anticorpos contra o vírus que gerou, mas que pode reagir contra outros micro-organismos, uma infecção seguinte já encontra uma defesa alerta. E isso pode significar um quadro de maior gravidade. Em cada fase da dengue, há um ou dois exames indicados para aquela janela cronológica. E existem três tipos de exames disponíveis no Brasil para detectar a dengue. Dois que identificam a presença do vírus ou partes dele, RT-PCR e antígeno NS1. E um que detecta os anticorpos produzidos pelo organismo contra a infecção viral, que é o exame sorológico. A escolha do tipo de exame depende do estágio da infecção e dos sintomas no momento do teste. O exame RT-PCR é realizado no primeiro período da doença, até por volta do sétimo dia, para analisar a presença de material genético do vírus no momento do exame, que é feito retirando sangue da veia. É um teste de biologia molecular, que vai identificar no exame coletado o RNA do vírus transmitido pelo Aedes. E já que existem, como eu disse, quatro sorotipos diferentes de vírus da dengue no país, o RT-PCR é particularmente útil nesse caso, pois pode identificar qual dos sorotipos é o causador daquela infecção. Esse exame é capaz de detectar a doença nos seus estágios iniciais, até mesmo antes da manifestação dos primeiros sinais e sintomas. Esse exame é feito em laboratórios, hospitais de campanha e unidades de saúde. E o resultado pode variar entre 1 e 5 dias, dependendo da estrutura do local. Já o exame de antígeno NS1 está indicado do segundo ao quinto dia a partir dos primeiros sintomas. Período de maior replicação viral. É um teste que detecta no sangue uma partícula do vírus chamada de proteína não estrutural 1, presente nos quatro sorotipos do vírus. E que pode ser feito por picada no dedo para obter a gota de sangue, o teste rápido, ou retirando sangue da veia. O resultado do teste rápido pela picada no dedo pode sair entre 15 e 30 minutos. E se for por retirada do sangue venoso, pode variar de algumas horas a dias, dependendo da estrutura da unidade de saúde. Uma pequena pausa para te lembrar de clicar no like, se você achar que vale a pena. E postar um comentário com sua opinião ou experiência com os exames da dengue. Em terceiro lugar, temos o exame de sorologia que está indicado a partir do sexto dia dos sintomas. Quando o organismo já produz anticorpos em quantidades detectáveis. Sorologia é termo usado para definir exames que identificam a presença de determinados anticorpos no nosso sangue. No caso da dengue, o exame sorológico analisa a presença de certas proteínas, as imunoglobulinas, que protegem o organismo contra invasores microscópicos, como são os vírus. Os exames sorológicos, no caso da dengue, detectam dois tipos de imunoglobulinas, IgM e IgG. IgM positivo significa que a pessoa possui anticorpos do tipo imunoglobulina M. E o mesmo se aplica à imunoglobulina G. Se o teste para IgM dá positivo, significa que a pessoa está na fase ativa da doença. E um resultado positivo para IgG pode indicar, conforme o caso, que a pessoa está na fase crônica, ou convalescente, ou já teve contato com a doença em algum momento da vida. E, portanto, a presença de IgG funciona como uma proteção em caso de novo contato com aquele micro-organismo. A IgG é a principal imunoglobulina induzida pela vacinação. É o anticorpo produzido na fase mais tardia da doença. E por permanecer circulando no sangue, por ser muito específico, é considerado um anticorpo de memória, pois protege nosso organismo contra invasões futuras. O exame sorológico também pode ser feito como teste rápido com a picada no dedo, cujo resultado sai entre 15 a 30 minutos, ou a partir da coleta do sangue na veia. Com resultado após 1 a 4 dias, dependendo da estrutura do local do exame. E qualquer pessoa acima de 2 anos de idade pode se submeter a esses exames da dengue. E não precisa estar em jejum. Dengue é doença de notificação compulsória. Ou seja, todo caso suspeito e ou confirmado, deve ser obrigatoriamente notificado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Para você ter uma ideia visual e memorizar mais fácil, observe esse gráfico de sintomas da dengue ao longo do tempo. Aqui está representada a situação que ocorre com a grande maioria das pessoas que são picadas pelo mosquito contaminado com o vírus da dengue. Ocorre a picada do mosquito, alguns dias depois os sintomas começam, duram um certo período, e a seguir, se der tudo certo, diminuem até a recuperação total. Portanto, vamos ver nesse gráfico o momento apropriado de cada um dos exames citados. Considerando o momento zero, o dia da picada do inseto, vai começar um período de incubação de alguns dias, durante os quais o vírus começa a se replicar dentro das células do organismo. Nesse precoce período de incubação, já é possível a detecção de fragmentos do material genético do vírus pelo RT-PCR. Até os primeiros dois dias de sintomas, o RT-PCR tem sensibilidade suficiente para detectar ainda material genético do vírus. Mas do segundo ao quinto dia de sintomas, período de maior replicação viral, o exame mais preciso é o do antígeno NS1, que detecta a proteína não estrutural do vírus. A partir do quinto dia dos sintomas, já é possível detectar na corrente sanguínea os anticorpos que o organismo produz contra o ataque do vírus, as imunoglobulinas. É por isso que essa é a hora do exame sorológico, que detecta inicialmente IgM, e por volta do décimo dia começa a identificar a IgG, que pode ser detectada depois da fase aguda da replicação viral. E como vimos, a imunoglobulina M. IgM avisa que o vírus está presente, ao passo que a IgG avisa que já houve contato com o vírus. Essa especificidade temporal é a razão de tantos desencontros na interpretação dos resultados do exame de dengue. Um determinado exame pode resultar negativo, não pela ausência de infecção, mas porque está sendo realizado fora da janela cronológica correta da sua indicação. Que bom que você chegou até aqui. Espero que essas informações tenham ajudado você a entender melhor essa questão dos exames da dengue. E esse era o tema de hoje. Muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo.